Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista! Ao longo do seu governo, o senhor indicou seis dos dez ministros hoje em atuação no Supremo. E há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim. Talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara desses indicados pelo Supremo. São os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula ou, no fundo, eles são uma composição de fatores políticos e expressões políticas que levariam a criar esse Supremo. E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, mais favorável a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. Que, recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente, em seus corpos com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas, quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar. Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o Sodomí, ele é traduzido assim, em português. Os Sodomitas e os Efeminados não entrarão no reino dos céus. E Asenoi Koitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Para onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolhou. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro, que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Se Homofobia, que repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, dentro inclusive dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, não é? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. ...com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do décimo pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns dez minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Quero agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que, inclusive, aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tempo. Vemos pastores que, sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio, é um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jônatas era uma vergonha para sua família, porque o hebraico vai usar a palavra amante de Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jônatas. E a palavra que Saúl fala para Jônatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jônatas amava Davi, como um homem ama uma mulher. O menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em ar, mas se preciso for, se se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita, amanhã poderá ser tarde. Nós tínhamos um plano de aborções, e foi chamada de educação de sexo. Basta de moda, separa-los de seus pais e seus valores, e become a sexo expert em suas vidas, então eles viram para nós, quando nós tínhamos uma doença de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer de câncer. O objetivo foi 3 a 5 aborções de cada garota entre os 13 e 19. A multidão de pessoas que foram mortos por aborções, é simplesmente unfathomável. A aborção é realmente, para mim, a última exploitação de mulheres. É tão châncer e secretário que muitas mulheres não dizem ninguém que eles têm um aborção. Eles não vão dizer nada por 20, 30, 40, 55 anos. Eles são tão traumatizados, é silêncio. A U.S. Senate report states, Physicians, biologists, e outros cientistas agree que concepção marks o início da vida de um humano, um humano que é vivo e um membro de um humano. há umnięção de câncer ou de um espécie. Há um uns compromisso já vimos ali com setzt gettinando cânceres. Stem pre drinkingers de câncer de câncer de câncer de草. Há um monte de dinheiro, riô Range de dimensão, O que é isso? Então, você não tem que reportar o dinheiro. Quando você está fighting for sua vida, você precisa saber o que você está fighting for. E se o que você está fighting for é a vida, como você está destruindo a vida para enfrentar essa vida? Música Eu estou fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I've been involved in the death of 35,000 babies. Música And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over. Finalmente, ainda tem gente insistindo na questão de se o homossexualismo é antinatural. Escuta, escuta, eu preciso explicar. Essa semana, até o meu queridíssimo padre Lodi, pessoa que eu amo de paixão, pessoa pela qual, sinceramente, eu daria minha vida pelo padre Lodi, porque esse é um herói. Ele insiste, não? É antinatural, sim. E para provar isso, ele cita o quê? Santo Tomás de Aquino. Ó, padre Lodi, o conceito atual das ciências experimentais só começa a surgir a partir do século XVII. É? Portanto, quatro séculos depois da morte de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino está falando da natureza dentro de um conceito metafísico, não necessariamente, no contexto que ele cita, não necessariamente religioso, mas metafísico, no qual a natureza visível é vista como uma expressão, como uma manifestação, uma manifestação, cristalização física simbólica das leis divinas. Então, esta é uma concepção. Dentro desta concepção, é inteiramente legítimo dizer que o homossexualismo, como outros pecados, é antinatural. Porém, no conceito moderno da natureza, onde a natureza é vista como uma totalidade independente, a ser estudada exclusivamente por meios científicos experimentais, sem referência às leis eternas, às leis divinas, etc., etc., então não tem cabimento dizer que esta ou aquela conduta é antinatural pelo simples motivo de que na moderna ciência da natureza não há o conceito de antinatural. Qualquer fenômeno observado na natureza, no conceito moderno, faz parte da natureza e é portanto natural. Acontece que quando você diz, hoje em dia, que tal ou qual conduta é antinatural, soa como se você estivesse se respaldando na ciência moderna. E daí você acaba dizendo uma falsidade. Ainda que a sua intenção seja a de transmitir o conceito de natureza de Santo Tomás de Aquino, o conceito de natureza de Santo Tomás de Aquino não é o conceito vigente, o conceito usado na prática acadêmica das ciências naturais atuais. Então, é preciso ressaltar, quando você diz que a conduta é antinatural, ela é antinatural de um ponto de vista moral fundado em considerações ou religiosas, bíblicas, ou filosófico-metafísicas, não científico-naturais. Ninguém pode me mostrar um só trabalho científico com uma prova experimental de que o homossexualismo, ou se quiser o sadomasoquismo ou qualquer outra conduta sexual seja antinatural. Não há essa prova. Isso é impossível na ciência natural. Então, quando vocês dizem isso, note bem, quem se opõe ao seu discurso religioso é o pessoal ou do movimento, quem exige os seus simpatizantes, porque a maioria são todos ateus. Então, eles tomam como referência a ciência natural. Quando você diz que a conduta deles é antinatural, eles entendem que você está falando isso no sentido da ciência experimental atual. E daí eles dizem, isso é mentira, isso é preconceito. Então, é uma questão de explicar as coisas direitinho. Não digo que ninguém esteja mentindo de propósito, mas é que, às vezes, vamos dizer, no calor da eloquência, o sujeito, olha aqui, Santo Tomás de Aquino diz que é antinatural. Sim, ele diz que é antinatural, mas dentro de um conceito que não é o da ciência experimental moderna. Portanto, é um conceito filosófico. Claro, você tem direito de defender esse conceito filosófico, mas não de tomá-lo como se fosse uma coisa, como se fosse um consenso atual da ciência experimental, que não é. Agora, por isso, você vê, o que esse pessoal gaysista fez é o seguinte, por que que, em vez de defender a sua tese discretamente, serenamente, por que que eles fazem coisas como passeata gay, né, esse carnaval, essa exposição de bunda, essa coisa, fazem isso pra chocar. Chocam os cristãos, daí os cristãos ficam enfesados e ficam que nem um touro atrás do pano vermelho. E vão atacar o quê? O homossexualismo. Eu digo, o filhomossexualismo existe desde a queda de Adão. Você não vai erradicá-lo. Então, se é uma luta política, então você tem que se ater ao aspecto político do adversário, não ao seu aspecto, vamos dizer, moral milenar. Então, extirpar o homossexualismo da face da terra é impossível, meu filho. Mas derrotar o movimento gaysista é perfeitamente possível, desde que você entenda do que se trata. E em vez de avançar contra o pano aquele brand pra você, não. Você dá a volta e acerta o toureiro atrás. Entendeu? É isso que a pessoa inteligente faz. Então, toda, vamos dizer, essa cruzada contra o homossexualismo só serve para dar ao movimento gays a prova, entre aspas, de que vocês são homofóbicos. Porque, inclusive, estão alegando falsamente a autoridade da ciência moderna. Quando, na verdade, na sua intenção, você está apenas citando São Tomás aqui numa bíblia. Então, eu vou ler aqui pra vocês um pedaço de umas coisinhas que eu estou escrevendo sobre este problema do gaysismo pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aonde está o verdadeiro problema. Qual é o problema com o movimento gaysista? E garanto pra vocês que esse problema não tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade em si. Poder-se reconstruir o mesmo movimento nos mesmos termos com relação a qualquer outra conduta sexual. Poder-se mostrar o mesmo movimento na defesa, por exemplo, do adultério. Tá certo? Ou do swing, troca de casais, como agora é tão celebrado numa novela da Globo, né? Onde o swing é o assunto. Quanto por cento da população brasileira pratica swing? 0,0005%. A maior população nem sabe o que é isto. Tá certo? Pode estar até louco pra trocar de mulher, mas não tem com quem porque ninguém vai aceitar a mulher dele, né? Agora, se o sujeito é casado com uma gostosona, se então um milionário casou com uma gostosona, tá certo? Mas, quer variar de gostosona, então ele vai no swing e troca por outra gostosona e o outro cara pega a gostosona dele. Tá certo? Agora, a maior parte da população, pô, né? Aquelas mulheres com aqueles... sandália havaiana, aquele vestido todo estropiado, tá certo? A mulher fedendo a peixe. a população trabalhadora não vai participar do swing mais. Então, por que a Globo mostra o swing como se fosse um fenômeno nacional? É porque ela quer transformar isso num fenômeno nacional. E porque aquela turma da Globo é cínica o suficiente para mostrar o seu modo de vida como se fosse típico da população em geral. Eles são os modelos. Nós da Globo fazemos swing aqui entre nós. Nós achamos lindo e por isso achamos que todos vocês devem fazer. Então, um movimento igualzinho ao gayzista, poderia ser construído em torno do swing. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com o homossexualismo. Nada. Nada. Zero, zero, zero. Vocês são os trouxas. Estão caindo numa armadilha. Então, eu estou escrevendo um negócio aqui que chama o Segredo da Ideologia Gayzista. Talvez até um livrinho. Não sei se vou publicar no Diário do Comércio ou onde... Não sei ainda o que vou fazer com esse texto. Estou escrevendo, por exemplo, para a minha orientação. Expressões como direitos dos homossexuais, direitos da comunidade LGBT e similares, circulam pela mídia como se fossem nomes de obviedades consensuais. Quando, na verdade, a mera tentativa de encontrar nela algum conteúdo substantivo revela dificuldades e contradições tremendas. Conforme a interpretação que se lhes dê, tanto podem significar direitos genéricos do cidadão, aos quais pouco ou nada acrescentam, quanto as presunções demenciais de um grupo militante que se crê habilitado a limitar a liberdade de outros seres humanos para ampliar desmesuradamente as suas próprias. A estratégia política do grupo consiste em impor estas presunções sobre a camuflagem inocente daqueles direitos. O consenso jurídico de todas as nações civilizadas já assegura a qualquer pessoa o direito de não sofrer constrangimento ou humilhação por entregar-se em privado a qualquer atividade sexual que não importe em dano físico ou moral para o seu parceiro. Isso inclui tudo o que heterossexuais, homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, masturbadores solitários ou indivíduos com qualquer outra preferência sexual existente ou por existir possam fazer na cama ou no sofá ou deitados no tapete ou de pé no banheiro ou sei lá onde mais. Inclui até mesmo dentro de certos limites uma vasta gama de atividades consideradas mais extravagantes como sadomasoquismo, fetichismo e sexo com animais. Isso quer dizer que o sujeito decide transar com uma galinha ele vai se apresentar com uma galinha no hotel perde um quarto, vai lá estupra a pobre da galinha tá certo? Ninguém vai ter nada a ver com isso ele não vai ser exposto a constrangimento afinal de contas a galinha é dele ele pagou o quarto só se vê o pessoal dos direitos dos animais mas não tem gente que alega que até as crianças tem direito de ser clara porque não tem mais galinhas dentro dos direitos dos animais se um garoto de 12 anos tem o direito né de ser enravado por um homem adulto porque não terá galinha né então até aí pode-se discutir a lei em todo caso protege a privacidade por todos os meios possíveis e imaginados então que mais podem os membros da comunidade LGBT desejar além dessas garantias que compartilham com todos os demais seres humanos três coisas primeira o direito de exibir suas preferências sexuais em público sem ser incomodado por isso segundo a equiparação jurídica dos casais homossexuais às famílias legalmente constituídas terceiro o direito e os meios de punir com penalidades legais quem quer que diga uma palavra contra suas preferências e hábitos sexuais então o que que essas três reivindicações fundamentais do movimento gay tem a ver com o homossexualismo em si nada pode-se fazer as mesmas reivindicações iguaizinhas para quaisquer outras práticas sexuais então o que se trata é de combater isto e não o homossexualismo em si gente vê se vocês entendem pôr um pouco a cabeça o pessoal do movimento gay existe não deve estar gostando de ouvir dizer isso por quê? que eles estão acostumados a fazer da briga uma briga dos homossexuais contra os ataques homofóbicos aqui não tem estou falando nada de homossexualismo é um problema de legislação é um problema de política completamente diferente daí ele vai dizer opa ele nos pegou ele nos decifrou então vamos lá quando qualquer dessas três exigências é contrariada eles gritam que seus direitos foram violados como se esses direitos já estivessem consagrados em leis e como se fossem aliás princípios universalmente aceitos que só um demente homofóbico ousaria contrariar não é preciso dizer que não acreditam em nada disso isso é fundamental a arraia miúda da militância pode acreditar os círculos de simpatizantes bobocas podem acreditar mas os líderes os intelectuais do movimento não acreditam em nada e sabem que estão mentindo sabem com a razoa ideológica inteiro no qual sustentam suas pretensões foi concebido por teóricos que negam a existência de qualquer verdade objetiva e reduzem todo confronto de ideias à imposição de narrativas sabem portanto que não querem nos persuadir de verdade alguma apenas nos impor a historinha que bem lhes convém entre si nos círculos highbrow do movimento confessam isso da maneira mais descarada quando falam ao público geral dão a sua narrativa o tom de verdade objetiva porque sabem que esse público incapaz de alçar-se ao sétimo céu das teorias desconstrucionistas ainda acredita coitado que pau é pau e pedra é pedra o truque mais sublime dessas teorias é que os ativistas políticos que elas inspiram não acreditam nelas tampouco como prova o fato de que lutam para que suas narrativas deixem de ser meras narrativas em concorrência com outras e se tornem realidades objetivas impondo-se a toda a sociedade com a obrigatoriedade maciça de leis normas e instituições amparadas na força repressiva do terror jurídico policial se não existe realidade e tudo é imposição de narrativas se você quer só nos impor a sua narrativa então aquilo que você nos imporá será apenas uma narrativa e não uma realidade social então por que vocês querem que haja leis de verdade com policiais de verdade prendendo pessoas de verdade é porque evidentemente vocês estão naquela zona de luz confusca onde vocês nem acreditam na sua teoria e nem não acreditam vocês ficam pulando de um galho para o outro conforme bem lhes convém mas deixemos isso de lado por enquanto examinamos as três exigências em si mesmas não na sua mera formulação verbal sufocantemente adjetiva e autolaudatória mas na substância das mudanças sociais que exigem a primeira que é o direito de se exibir em público vai muito além do direito de praticar a homossexualidade ou qualquer de suas variantes em privado exige o direito de ostentar em público sem o risco de constrangimentos mesmo verbais algo que se convencionou chamar de identidade homossexual ou identidade gay desde logo o que se presume nessa noção é que o homossexualismo usarei aqui o termo elasticamente indefinido guardando para mais tarde o exame das suas camadas de significado não é um simples comportamento ou hábito a que o indivíduo possa se entregar livremente em determinados momentos abandonando-o quando bem lhe pareça ou voltando a ele quando lhe der na telha é uma modalidade permanente de ser algo que se anexa a ele de uma vez para sempre desde a infância outra vez desde a gestação e a qual ele deve obediência e fidelidade por toda a vida a primeira implicação óbvia desse conceito implicação não somente lógica mas material e prática observada a todo instante na conduta real da liderança gayzista é que toda dúvida hesitação ou defecção na prática do homossexualismo uma vez declarado é uma traição uma abominação intolerável e até mesmo um crime há basicamente dois tipos de culpados desse delito a moral gayzista não cessa de rebaixá-los de condená-los de insultá-los de ameaçá-los de toda sorte de represálias são os homossexuais ex-homossexuais e os homossexuais enrostidas entre ambos os termos entre aspas os primeiros ex-homossexuais quando não são diretamente vítimas de ataques judiciais ou de condenação pública como farsantes e mentirosos pagos por algum pastor homofóbico são na mais branda das hipóteses tratados como coisas objetos inermes desprovidos de autoconsciência desprovidos do direito de falar de seus próprios nomes porque incapazes de conhecer seus desejos e sentimentos só acessíveis presume-se ao tirocínio psicológico infalível da liderança gayzista que sabe mais deles do que eles próprios então os sujeitos olha, eu era homossexual deixei de ser logo aparece um gayzista dizendo isso é falso ou você está mentindo ou isso é falsa consciência porque no fundo você continua homossexual então, quer dizer você sabe mais do sujeito do que ele próprio ele está dizendo eu não tenho mais desejo homossexual mas você sabe o que ele deseja ele não sabe então, quer dizer o direito de falar em seu próprio nome é imediatamente negado continuemos vimos como a ideia abstrata do respeito humanitário à diversidade entre aspas de preferências sexuais entre aspas tal como interpretado e praticado pela liderança gayzista gera como consequência incontornável a proibição de mudar de preferência uma vez declarado o homossexualismo torna-se obrigatório e definitivo sob pena de exclusão social e difamação pública se não de processo por propaganda anti-gaysista e portanto crime de homofobia o sujeito diz eu era homossexual deixei de ser então está fazendo propaganda anti-gaysista e isso é crime de homofobia mas aí surge um segundo problema a via homossexual só se torna obrigatória depois de declarada mas quem a declara? o próprio interessado? não necessariamente o indivíduo que tente alguns encontros homossexuais e prefira mantê-los em segredo seja por estar incerto quanto ao caminho a seguir seja por inclinação natural à conduta discreta e esquiva coisa aliás muito comum entre heterossexuais cai automaticamente dentro da segunda categoria de pecadores abomináveis talvez mais ainda que o ex-homossexual o homossexual enrustido é objeto de ódio e alvo de perseguição aberta da liderança gayista não raro esta apela ao expediente da chantagem psicológica ameaçando revelar os hábitos eróticos secretos da vítima caso esta não aceite confessá-los pessoalmente e assim por medo do escândalo passar da condição de marginal e réprobo a de membro respeitável da militância gayista a manobra é de inspiração claramente mafiosa intimidar para forçar a vítima a pedir proteção àquele mesmo que o amedronta não espanta que a criação desse método remonta ao sinistro personagem de Saul Alinsky que confessa ter aprendido muito de tática revolucionária durante os seus anos de estagiário na quadrilha de Al Capone né então isso me lembra um filme com ST que era com Robert Stack se não me engano em que ele já começou nisso aqui era um malandro americano no Japão e ele estava sem dinheiro de vez em quando ele estava num bar chamava o gerente dava umas porradas no gerente e dizia me dá 20 dólares eu quero por que eu vou te dar 20 dólares? para proteção proteção contra que? contra pessoas como eu então é exatamente o que eles fazem você nós botamos medo em você e daí você tem que pedir proteção para que? para nós você tem que se integrar no movimento gayista para impedir que ele te desmoralize a ironia cruel da situação não escapará os observadores mais informados da história do movimento gayista durante décadas para a grande revolta dos moralistas e conservadores a política homossexualista resguardou-se e prosperou sob a proteção do direito à privacidade em nome dele acabaram sendo abolidas em vários estados americanos as leis que criminalizavam a sodomia então várias leis aqui que a relação sodomística era crime em si mesmo daí o que o pessoal gay fez? entrou com o direito à privacidade e derrubou aquelas leis falaram ninguém tem o direito de me condenar por algo que nós estamos dois adultos estão fazendo consensualmente dentro de um quarto fechado então eles se resguardaram por trás do direito à privacidade e conseguiram vitória com base nisso tão logo porém a liderança gayista sentiu-se forte para isso passou a viver de negar abertamente esse direito de proibir o seu exercício então quer dizer se o sujeito é por exemplo ah, decidi fazer uma experiência gay vai lá, faz uma vez às vezes não sabe se gostou se não gostou se é isso ele mantém isso em segredo ou então às vezes é uma pessoa tímida por natureza tá certo? mas não tem esse direito à privacidade uma vez que você teve uma relação homossexual você é obrigado a vestir a camiseta vestir a identidade gay de uma vez para sempre e se desistir você é um traidor mas vai acabar a sua vida então entendendo como é que funciona a estratégia gayista e o que isso tem a ver com o conteúdo erótico da coisa? nada podia ser qualquer outra coisa podia ser os punheteiros por exemplo uma vez que você tocou o punheta você é obrigado a contar para o mundo senão nós contamos não tem aquele negócio que o garoto fala assim eu também quero senão eu conto para todo mundo mas é esta a estratégia isso é de uma crueldade psicológica e de uma desonestidade visceral mas não tem nada a ver com homossexualismo em si qualquer ato sexual pode ser objeto desse tipo de artimanhas então conforme já expliquei em outros artigos a inversão radical do discurso conforme as conveniças táticas do momento é um traço infalível da mentalidade revolucionária então quando lhe interessa ah, viva o direito à privacidade agora não tem mais direito à privacidade privacidade é desculpa homofóbica então são essas estratégias psicológicas que constituem o cerno do movimento gay e a coisa não tem absolutamente nada a ver com o homossexualismo em si então vocês avançando contra o homossexualismo vocês não atingem o toreiro que está atrás do pano ele passa o pano e dá risada a sua cara porra é o maior prazer desde que existe estratégia no mundo o que o estrategista mais deseja é poder escolher o campo onde o adversário vai atacar e quais as armas que ele vai usar o movimento que existe está fazendo isso com vocês evangélicos católicos etc etc bom eu vou ter que terminar explicando na próxima aula porque acho que o nosso tempo já se foi então então